Vai, moleque! Meu Deus, gente! No vídeo de hoje eu vou caçar lobisomens e vocês vão vir nessa comigo. Mas então antes de começar o vídeo eu vou deixando o seu like e se inscrever no meu canal aqui embaixo também. Então agora, bora pro vídeo! Eu vim passar o dia das mães aqui na casa da minha avó em Minas Gerais. E assim, gente, ela mora na roça e aí sempre que junta família, né, começa aquelas histórias de antigamente. Principalmente aqui na minha família, gente, porque aqui é bem interior, bem roça mesmo. Então antigamente eles passeavam assim e não tinha luz, não tinha nada, gente, uma lanterninha. Então principalmente as irmãs da minha avó, assim, as minhas tias, elas contam bastante histórias que aconteceram com vizinhos, com elas mesmas. Eu tava escutando umas histórias aí, mas a minha tia, a irmã da minha avó, ela vai contar agora uma história. Ela não quer aparecer, mas vocês vão escutar junto comigo a história que ela falou que aconteceu com ela. E aí depois, mais tarde, quando ficar de noite, a gente vai fazer o quê, gente? Caçar lobisomem. Pra quê, né? Eu vou levar vocês comigo porque eu tô morrendo de medo disso e ainda tá de dia. Elas já estão lá dentro de casa conversando, né, sobre essas coisas e eu vou pedir pra ela contar a história aqui pra vocês. Gente, nem eu sei que história é essa, eu tô nervosa. Não tinha morrido a tia Maria, uma tarde de Maria, lá o tia Nora, assim, ficava me encantando mesmo. Aí eles fomos pra ver o defunto, mas chegou lá, nós era um ato da molecada, assim, moço, saiado. Vim, né, a coisa, nós ficava roubando laranja, os homens ficavam tudo lá na beira da estrada. Aí era uma laranja lima e a tia não gostava de deixar a mãe pegar. Só mês de junho pegava. Aí ela morreu mês de maio, antes de junho. Agora tá morta, vamos lá catar as laranja lima. E aí nós viemos embora, fomos 10, foram dormir, os meninos, nós que íamos na cozinha. Dormir o quê? Tintinho Geraldo, esse puta, ela sentar na mesa? Aí, né, e por um pouco fui dormir. Aí nós fiquei lá na cozinha, fui dar lendo. Barrei a cozinha e fui levar o cisco lá, lá fora, que tinha um junto de cabela, duas junto de cabela. Aí foi uma engenharia, uma barreira que jogou a corrente de um portão lá no outro, porque tinha dois portões. Jogou de lá, olhei aquele negócio, aquele vulto, eu falei, é certo, é bezerro. Aí ele jogou a corrente perto de mim já. E eu fui correndo pra dentro, falei assim, rito do céu, abrindo o portão pra entrar aqui. Mas nem fui fechar a porta, mas jogassem o que é maior, nem tudo pra fechar a porta. De um peso. Fechei uma porta e fiquei mal, a Marisa falou assim, ah, não é nada não, pra não dar medo. Aí deu um pouco, pareceu que a mulher lá tinha um pano branco na cabeça, olhando de nós assim, nossa senhora, mas nem fizeram com a gripeira, fechamos o banheiro. Entramos o banheiro, falava, nossa, a mulher é parecida de outro banheiro. Saem correndo. Aí o, enquanto eu tiver morado, é só de senhora na escada. E eles ficam com medo. Aí falaram, sorte que apareceu de branco. Se vem de preto, vocês iam ver. De pegar. Qualquer diferença de aparecer de branco ou de preto. Chega lá na porteira do puta cavalo, que é uma árvore bem grandona, o Paulo chama puta cavalo. Chegou lá nessa porteira e aí ele ia empantando os rostos, uma mão grande na porteira. E ele falou, ele foi abrir a porteira, o homem não queria que ele abrisse a porteira, o homem segurava a porteira. E ele pegou o rei do cavalo dele pra dar uma guascada no homem que tava na porteira. A hora que ele deu a guascada, ele não viu mais nada. Onde deu, no outro dia de madrugada, ali onde tinha o bairro, o Joaquim Combo, o João Pedro, ali tinha um brejal bem grande ali. De madrugada, ele gritando ali. Aí o Joaquim Adão acordou de madrugada e falou pra mulher dele, vai, o Cândido Vicente tá gritando ali no barro, no brejo, o que será que é? Fez a volta lá embaixo na estrada e veio por lá, do lado do parque, chegou na beira do brejo e tava atolado. Aí a hora que eles tiraram a areia do brejo, ele contou, o senhor tava lá na porteira da serra, um puta cavalo. Eu fui abrir a porteira, tava uma pessoa segurando a porteira, não deixava, eu abri a porteira e eu dei uma guascada, a hora que eu dei a guascada, eu não vi mais nada. Vim acordar aqui no barro. Aí eles foram lá pra ver, chegou lá na porteira da serra, da serra, da serra. O cavalo dele tava lá, arreado, pousou lá e ele foi embora. A sombração levou ele, levou lá, perdeu aqui em porta. A nurse que tinha lá, que não jura, que não é que levada, não tem nada. Vocês viram aí, né gente, quantas histórias e olha que nem foram todas pra vocês verem porque tem muita história desse tipo por aqui e agora é de tardezinha, a gente vai esperar ficar de noite pra gente poder ir lá caçar lobisomens e esses monstres, essas coisas, enfim. Então quando estiver de noite eu volto aqui com vocês. Como vocês podem ver, já tá de noite e assim, gente, eu tô morrendo de medo, mas a gente vai procurar, né, não procurar, mas a gente vai passear por aí, vai que aparece alguma dessas criaturas, um lobisomem, um fantasma, alguma coisa. Gente, eu tô morrendo de medo porque vocês escutaram as histórias aí e assim, gente, eu acredito em todas essas coisas. E eu só vou porque eu não vou sozinha. Vai eu, minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó, meu irmão. Vai todo mundo, vai todo mundo. E ó, tá tendo uma festa, a gente tá tendo um casamento, então assim, pelo menos vai estar com bastante gente na redondeza, né, por isso que eu vou. Porque se tivesse silêncio, gente, de noite assim, que você olha pra trás e só tem deu, ah, não ia não. Olha isso, gente, vocês podem ver o quintal da minha avó, eu não gosto nem de chegar tão perto assim, olha isso. Gente, é tipo assim, um breu, não tem nada, olha isso. Tem bastante estrela no céu. Ah, é que aqui não dá pra pegar, né? Mas, gente, é tudo escuro, tudo escuro. O bom, gente, é que tá tendo um casamento. A gente só vai porque tem uma festa, uma casa um pouquinho próxima daqui, então tipo assim, a gente sabe... Se eu gritar, alguém escuta. É, as pessoas vão escutar, elas vão escutar. Mas a gente vai estar em bastante gente, eu também fico com um pouquinho, só um pouquinho de medo, mas a gente vai ver se a gente acha alguma coisa. Pra quê, gente? Pra quê? Gente, olha só onde a gente tá. Aqui é o fundo do quintal da casa da minha avó. E assim, ali mais pra frente, não tem mais luz e tem... Ai, calma, eu tô desfocada. E tem uma árvore que o meu tio falou que geralmente lá tem assombração. Gente, dá pra escutar o barulho? Gente, eu não quero ficar perto aqui do mato. Ai, gente, eu não quero mais. Ô, gente, eu não quero ficar aqui, eu quero... O pessoal tá lá atrás, porque eles não querem que eu filme eles, né? Só que, gente, eu não quero ficar aqui pertão do mato. Não sei se vai vir um bicho pular assim e me pegar. Ai, eu não quero mais. Vai, vamos. Dá a mão pro Felipe. Vamos. Olha o céu, que bonito. Ô, vó, onde é que tá a árvore? Olha lá, ó. Tá vendo aquela árvore grossa, olha lá, que passa uns galhos por cima da rua? Ah. Então vamos descer mais um pouco, vai. Ai, tu foi embora. Lá, aquela árvore lá, que tem uma bola preta que sai e rola pra ir lá. Gente, eu não quero mais. Sério, gente, eu não... Ai, eu não quero mais descer. É do lado de cá, vai. É do lado de cá. A senhora vai subir depois. Ó, com raiva. Ai, gente, eu não quero mais. Nossa senhora fica agona tudo aqui atrás, hein, gente. Eu não quero mais. Gente, sério, eu vou chorar. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Ai, gente. Mãe, a tia me ameaça quase que eu do buraco. Tá com lantanha aqui. Vira a lantanha pra lá que eu não deixo aqui no lado. Gente, a gente desligou a luz pra ver se a gente enxerga alguma coisa. Meu pai tá ali embaixo. Mas, assim, ó, tá tudo um breu. Não dá pra enxergar nada. Ó, é essa árvore, mãe? É a de lá, minha piora. Ela vem e vai pro cima da rua. É aquela ali, ó. Isso, essa aqui, ó. Que tem o galho aqui, ó. Gente, não dá pra enxergar porque tá, tipo, muito escuro. Mas, ó, é por enquanto aqui não tem nada, gente. Vamos entrar agora em outra rua. Gente, aquela luz ali é o meu pai corajoso que já tá lá embaixo. Porque, gente, isso aqui é um breu. E aí tem umas histórias aqui. Minha avó tava falando de uma história, de uma porteira. Que conta a história, avó. É, diz que antigamente tinha um cachorro que ficava aqui na porteira. E esse cachorro cercava as pessoas, seguia as pessoas. Tinha gente que tinha medo, subia na porteira. O cachorro deitava embaixo, ficava esperando descer. Mas o cachorro era o quê? O cachorro diz que era assombração. O cachorro de assombração. Ai, gente. Seguia as pessoas. Vamos descer. Olha, gente, que só que ela morra é uma descida. Pra eu subir e correr nisso aqui depois, se eu cair no chão, gente, já era. Pra que eu fui inventar esse vídeo, gente? Olha a barulheira que faz. Não, né? Cobra não, tia. Pode ter uma cobra, hein? Não tem cobra aqui no vestido. Cobra não, mas pode ter olhice que pega aqui e joga aqui na gente. Hã? E, gente, de pensar que antigamente era tudo assim, ó. As pessoas andavam sozinhas à noite. E sem lanterna. Sem lanterna, sem luz, nem nada. Só no escuro. Gente, olha o breu sem a lanterna. Vocês não estão enxergando nada, né, gente? Nem eu. E a única coisa que a gente escuta é ali, ó. Tá vendo aquela luzinha? É o casamento que eu falei pra vocês. Que tá vindo de lá, gente. Esse som. Mas se não, também, se a gente fosse encontrar alguma assombração, será que elas iam aparecer num dia de festa? É, eu acho que não. Ah, então a gente escolheu o dia certo, gente. Gente, nada de cachorro mal-assombrado por aqui não, viu? Não tem nenhum cachorro mal-assombrado. O pessoal tá todo aqui, ó. Acho que não dá pra enxergar nem meu dedo, que tá aqui na frente da câmera. Aí, acendeu a lanterna. Às vezes uma mulher vinha vindo à missa, lá nessa porteira, tinha um homem que virava lobisomem. Acho que tava lá. E a mulher vinha vindo à missa com a criança com a manta vermelha. A mulher encontrou o homem e o homem falou assim, galera, tem aí um pouquinho que eu vou ali no mato e já volto. Quando o homem foi lá no mato, daqui um pouco veio o lobisomem. A mulher subiu na porteira e o homem, e o lobisomem bocava na criança pra pegar a criança. A mulher subiu na porteira e ele levantava a criança e o homem puxou a manta. Eu escutei essa história quando eu era pequena, sabe? Puxava a manta, puxava a manta da criança. Quando foi no outro dia, a mulher foi ver o dente do homem, tava cheio de fio de linha vermelha da manta. Era um homem que tinha virado o lobisomem. Fui lá pra pegar a criança. E aonde que é essa porteira? Ah, ela é lá embaixo. Tem que pegar a rua aqui e lá pra baixo tá fora da tia Fátima. Então vamos na porteira. Não, vou lá não. Gente, vocês estão enxergando as estrelas. Esse céu tá tão lindo. Ai, gente, a única coisa boa do escuro é isso. Que aí dá pra ver um monte de estrela. Nossa, Júlia, essa porteira aí, ó. Essa porteira que aparece no lobisomem de noite. Isso que parece ter uma bula sem cabeça. Gente. Nossa senhora. O meu pai tá com o farol do carro ligado pra vocês terem conseguido enxergar. E também pra eu não passar tanto medo, né? Porque imagina isso aqui tudo escuro. Eu que não ia ficar aqui, não. Júlia, vem aqui ver se a gente vê alguma coisa. Não quero. Ai, que louco! Gente, que susto. Foi um barulho de alarme. Mas tá tão escuro aqui. Gente, ai, não acredito. Nossa senhora. Cachorro, vem, mãe. Vem, mãe. Vem, vem, né? Não, entra logo. A mãe é na frente. Vai, mãe. Entra. Meu Deus, gente. A mãe é na frente. O sapato da... O sapato da... O sapato da vó. Cheguei aqui na casa da minha vó, gente. Eu tô tirando a blusa que eu tô morrendo de calor. Vou explicar pra vocês o que aconteceu porque eu acho que vocês não entenderam direito, né? Olha, gente, foi assim. A gente chegou lá, né? Em frente à porteira que a minha vó tinha falado que era aquela. Aí tava só o farol do carro do meu pai ligado. E aí, eu e minha mãe, a gente foi chegar assim, ó, mais pertinho da porteira. Bem na hora, a gente disparou algum alarme de carro. Tipo, longe, sabe? E aí, minha mãe, a gente assustou. A gente levou um susto. A gente gritou, tipo assim... E a gente levou um susto. Depois a gente meio que, tipo, riu, assim, nossa. Foi só um alarme nisso. Meu pai falou assim, ó, os cachorros. Gente, uns seis pastores alemão correndo atrás da gente. E aí, no desespero, a gente, a minha vó lá foi, gente, sério. Aí, a gente, minha mãe, anda, anda, entra, entra, entra. Foi cinco pessoas atrás do carro, assim, uma espremida em cima da outra. E aí, a minha vó, gente, tava só com o pé de sapato. O outro pé ficou... O outro pé, gente, ficou lá. Porque não dava pra abrir a porta do carro, porque o cachorro... A gente ficou parado com o carro um pouco, porque o cachorro ficou na porta. Fechada, né? É, a gente ficou segurando. A porta tava aberta, mas, assim, tipo, encostada. Eu não conseguia, tipo, abrir pra bater a porta. Porque a Júlia ficou segurando a porta por dentro, porque o cachorro chegou no vítreo da porta. O cachorro é enorme. Gente, foi desesperador. Pastor alemão. É, tipo, gigante o cachorro. Tinha uns cinco, seis. Sei lá, a gente nem lembro direito. Tô até com dor de cabeça. E aí, gente, foi... Nossa, foi... Aí a gente veio embora. Depois, meu pai e meu irmão ainda voltaram lá pra buscar o chinelo. Mas aí, minha mãe, que a gente tava desesperada, não volta, não volta! Depois, a gente comprava outro sapatinho pra minha avó, gente. Sério. Olha, eu acho que isso foi pior do que se a gente tivesse visto alguma assombração. Mas, olha, chega de emoções por hoje e pra sempre, porque eu nunca mais faço isso, gente. Ficar caçando. Já caçei fantasma lá no condomínio da Luísa, gente. Se vocês não viram esse vídeo, vai estar aqui em cima dos cards. E agora, pra caçar, assim, mais assombração, lobisomem, aqui na minha avó, gente, não vou mais. Tudo escuro. Na família de vocês também tem umas histórias, assim, porque geralmente, né, de avô, bisavô, essas histórias que vai passando, assim. Na família de vocês tem isso também, gente. Deixa aqui nos comentários, porque, ó, a minha família, gente, é cheia, lotada. Ainda mais, assim, na roça. Vocês viram aí, gente, o que mais tem é história. Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Curte, comenta, compartilha com todo mundo esse vídeo. Dá muito like aqui em cima, gente, porque, olha, meu coração tá acelerado até agora. Se vocês gostaram do vídeo, e se inscreve aqui no canal também, nas minhas outras redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Tô até me embaralhando nas palavras. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou descansar um pouquinho.